A parcela vendedora? Era um sumiço. Era um sumiço. O meu também. Diretamente do ação. O devia apagar a parte dele já? Já. Aí eu não entendi, porque... Eu acho que sei se ele jogou no mato. Tá vendo? Ah, mas ele jogou o dinheiro e ficou com a arma, né? O meu barro não foi. Tava entendo. Tem que saber, né? O que ele tinha falado, ele tinha morrido. E o neguinho que tá foragido, ele tá com a parte dele? Tá. Tá com a arma? Tá não. Arma nenhuma? Não. Não tinha uma pistola na parada? Não. Tinha não? Esse é bem relógio. Não. Não, sim. Esse é bom. Vocês fizeram disparo com ele? Não. Fizeram disparo com esse é bom. Fizeram disparo com ele? Legal. Pé direito. Pé direito. Pé direito. Pé direito. E a sacola de munição que vocês deixaram lá na entrada da picada lá? Quando vocês entraram no mato? Ficou lá porque caiu. Caiu? Não foi abandonada não? Não, não. Eu não. Porque de um minuto tava se cruzando. Eu não sei se ele deixou cair. Ele deixou lá porque tava pesado. Pé direito. Como foi? Vocês deixaram a... 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 Pé direito. Pé direito. Aí entraram no mato. E vocês entraram no mato até quanto lado? Até ele aí? Não tem. E como foi que vocês foram passar do outro lado? Sai do outro lado? Sim. E vocês entraram na mata da esquerda e apareceram na mata da direita? É porque na vez é você que colocou de lado. Foi? Tá usando direita? Deu? 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 Deu. Deu. Vocês estavam com ração, alimentação, água? Muitas coisas, né? São as coisas mesmo. Farol. Ainda era assim... Qual era a máscara que vocês estavam usando? Qual era a máscara que vocês estavam usando? Máscara? Isso. Não é só a capuzinha. Só a capuzinha. Quem foi que machucou a perna lá quando a Raúl se bateu lá no buraco? Quem foi que se deixou que tava a perna machucada? Eu tava do lado de dentro. Os reféns disseram que teve um que se machucou que se deixou que tinha machucado a perna. Não sabe quem foi não? Tá ninguém mancando não? Não vi ninguém mancando não, senhor. Tava planejado de alguém se encontrar em algum ponto? Não. Todo mundo gostou de sair junto. Qual foi a reação de vocês quando viram o helicóptero? Nós ficamos dentro do mato mesmo. Vocês ficaram com medo de progredir? Não, o que é não? Nós não temos, ninguém sabe que nós temos combate, nós ficamos dentro do mato. Fiquei deitado dentro do mato. Passou lá. Passou perto de vocês, por cima de vocês? Passou meio longe assim. Ontem a tarde o helicóptero fez um disparo lá na proximidade de vocês estavam. Vocês escutaram o disparo do helicóptero? Eu escutei. Escutou o disparo? Escutei. Estava aqui tu e quem lá? Estava aqui tu e quem lá? Estava mais ou menos uns 5 ou 20 tiros. Ele é tudo arranjado. Foi próximo de vocês essa arranjada? Não, nós estávamos meio longe. Você estava... Estava tu e quem na hora? Estava tu e quem na hora? Estava tu e quem na hora? Só tu e neguinho. Só tu e neguinho. Há a possibilidade de ter algum de vocês que estarem lá na proximidade de ter recebido esses tiros? É isso que eu não sei do... O monstro general falou que... Não tinha... Talvez o... O JT tinha matado um. Aí é isso que dá a fim. Ninguém sabe se ele morreu. Não tem doença dele, não. Mas eles estavam na proximidade de vocês? Vocês estavam se deslocando? Não, eles tinham se dividido já. Acho que ele morreu por lá. Aí é isso que eu estou pensando. Eu acho que... Ou foi isso que morreu? Ou foi isso que morreu? Ou foi esse que foi aquele que foi dele? É o Pedro. Qual? Qual? Mais um filho nas coquetagens. Quanto eu acho que alguém não pensava nem distrazem. Até morreu. Não, não. Não, não. É o senhor. E o samba? O samba? O samba? Não. Não. O cano não era do... Segurança, né? Que vocês pegaram, tomaram lá do banco? O revolta lá? Não. Sim é. Obrigado.